Gira essa bola pela esquerda, vem o time do Corinthians com o Marquinhos Gabriel. Fez ali a finta, achou o espaço, vai a bola à frente, pro Jadson. Moisés, Pecanhoto na bola, passou do Jô! GOOOOOOOL! Pecanhoto passou por todo mundo, não passa pelo artilheiro. O toque do Jô! Por todos os ângulos pra você curtir. Jô, finalizador. Jô!